oi tudo bem tudo bom bem-vindos para maior loucura que eu vou fazer sim vou viajar vou ficar um mês e meio fora na estrada e pior de tudo eu vou ser até uma mochila para um mês e meio e vamos lá separar a roupa para ver se escorre bem ou não E aí E aí E aí E aí E aí partindo o que é que tá me levando e a minha mochila ali já foi já foi E aí 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 e sugestões deixa nos comentários a parte mais difícil a parte difícil para você não é muita saudade nunca não eu tô ansiosa tô nervosa se você já procurar no YouTube já viram quanto tempo eu vou ficar e a minha bagagem que eu levo e para mim é um absurdo porque eu tô levando muita pouca coisa E aí e aí eu tô certa nervosa mas eu acho que vai ser uma experiência assim Acompanhe, vou estar sempre gostando aqui e no YouTube está um bom beijo Já estou aqui no avião, daqui a pouco ele já decola E eu vou tentar postar esse vlog amanhã quando eu chegar Vou aproveitar o avião para dormir Porque eu quero aproveitar quando chegar lá Então vou ver quando ainda é dito e quando é que eu vou começar a sequência de vlogs Eles vão sair, não precisa ficar desesperado porque eles vão sair E é isso, vou dormir para poder aproveitar amanhã quando chegar Porque eu já chego lá de manhã e tenho treino amanhã Então tenho que descansar E é isso, beijinhos, beijinhos E é isso, 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 beijinhos Pessoal, já estou aqui na casa da minha amiga E como vocês puderam ver, eu já dei algumas dicas Vamos ver quem acerta, hein E eu vou dormir agora, afinal não consegui dormir muito no voo Foi muito curto E então vou dormir agora e descansar Porque amanhã é o dia cheio Beijinhos, beijinhos Beijinhos